Olá! Estamos aqui lançando mais um CQCS Produtos e esse é especial. Aliás, esse é muito especial. Hoje estamos aqui para falar das mais relevantes operações que aconteceram no decorrer desse momento pandêmico que o mundo vem vivendo e que é uma coisa que foi muito tocante durante toda essa realidade diferente. A gente viu a Aliança, que já tinha feito todo o projeto do Merger com a Sul América, conseguir fazer essa implantação, essa integração da Sul América alto com a Aliança. Não estamos falando aqui de juntar duas operações pequenas, dois primos que são. Estamos falando aqui de grandes marcas levando adiante no momento de exceção essa integração e botando para rodar a nova Aliança. Isso é uma coisa que tem que ser levada muito em conta. A prova na confiança no Brasil, no mercado brasileiro de seguros e no corretor profissional de seguros. Eu vou ter aqui o privilégio hoje de trazer para ajudar a gente o meu amigo David Betten. Hello, David! Oi, Gustavo. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu mandei esse hello para o pessoal achar que a gente ia falar inglês e mostrar como o seu português é muito bom. E David é responsável por toda a área de massificados da companhia e ele está tomando iniciativas muito transformadoras nesse momento. E eu vou tomar liberdade, se você me permitir, a gente trazer aqui a nossa amiga Carla, que cuida do automóvel. Carla Oliveira. Tudo bom, Carla? Olá, Gustavo. Tudo bem? Prazer estar aqui com você hoje. Que alegria você estar aqui com a gente. Vamos chamar a Ana Freitas também, né? Afinal, ela cuida dos massificados. E a gente vai falar de tantas coisas. Tudo bom, Ana? Tudo bem, Gustavo. Que prazer participar do QCQCS. Obrigada pelo convite. É um privilégio, na verdade, assim, a nossa missão, né? A nossa missão aqui é integrar as ações de maneira nacional, né? Não é fazer... As companhias têm as suas matrizes, têm as suas sucursais, mas o ambiente digital permite a gente fazer esse tipo de compartilhamento e conhecimento de uma maneira nacional. E eu vou pedir licença pras meninas, mas eu queria começar por uma pergunta pra David, porque eu assisti o encontro com a imprensa na semana passada e eu fiquei encantado com a série de inovações que estão vindo no decorrente dessa integração. David, conta pro nosso povo o que que tá vindo de inovação dessa integração da Sul América Alto com a Arias, de um ótimo ponto, Gustavo. De fato, a gente tem série de novidades super importantes que a gente vai estar lançando para todos os nossos corretores na segunda-feira. A gente vem trabalhando fortemente durante os últimos meses, tentando juntar todas as melhores práticas que a gente tem das duas companhias, das duas marcas, Allianz e Sul América, para garantir que a gente pode, de fato, ter melhores produtos no mercado brasileiro. A gente vai ter algumas melhorias importantes no nosso carro-chefe, o automóvel, que a gente vai explicar para vocês hoje. Mas, fazendo um breve resumo, a gente vai ter agora um novo pacote de RCF exclusivo para aqueles corretores, aqueles clientes que estão buscando opções com preço um pouco mais sem conta. A gente vai ter novas opções de assistência quilometragem, opções de carro-reserva, incluindo uma opção sem contratação de carro-reserva. E acho que um dos pontos mais importantes para as corretores é que a gente vai estar ajustando o nosso produto e que a gente vai estar desvinculando a questão do carro-reserva como seja referenciado. Ou seja, todos os nossos clientes vão ter livre escolha de oficina com carro-reserva para todas as novas contratações a partir de semana que vem. Também a gente vai ter novas opções de franquia, incluindo opções de extensão de franquia. E também a gente vai abrir aceitação para novos segmentos como táxi, locadoras e motoristas de aplicativo. E só para fechar, também a gente vai estar fazendo melhorias nos demais produtos diversificados. No produto residencial, a gente vai estar lançando um novo pacote compacto. Só que, na verdade, ele é só compacto pelo nome. Ele já é um pacote bem completo do ponto de vista de cobertores. Mas a gente vai ter um preço realmente bem atrativo, com preços saindo a partir de R$ 80, ou seja, realmente vai ser um negócio bem interessante para aqueles clientes que estão buscando um seguro de residencial completo, mas com custo atrativo. Ao mesmo tempo, a gente também está fazendo melhorias na parte de assistência, que a gente vai explicar para vocês. E já também no produto de condomínio, a gente vai estar fazendo a melhoria em breve para colocar nosso produto de condomínio, que já é o líder do mercado, já é um produto muito significado. A gente vai colocar esse produto dentro do nosso mesmo chassi de produtos digitais, criando um processo muito simples e eficiente para cortar para todas as nossas cobertores. Que maravilha! Eu fiquei cansado de tanta coisa que você trouxe, que vocês estão trabalhando muito. Eu achei que eu que estava trabalhando muito aqui, mas vi você trazer coisas muito legais, David, que eu acho que todo mundo deve estar atento. Porque o que a gente tem que aproveitar no momento de mudança é a possibilidade de ajustar o processo. Eu achei muito legal essa possibilidade do automóvel, de ser uma opção para o carro reserva. Eu acho que a gente poder ter um produto líder, como produto de condomínio, já vir melhor ainda. O que está bom não quer dizer que não possa estar melhor. E eu queria começar. Porque eu vou ter que ir por parte, não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, vamos dar um ajustado aqui. Eu vou pedir para a Carla explicar para a gente um pouco o que está mudando na franquia, Carla. Oi, Gustavo. Temos boas e grandes novidades na parte de franquia. O produto Alianza, ele já possuía franquia reduzida, que era uma opção que a gente tinha no produto. E agora a gente tem mais duas novas opções. Então, a gente começa a incluir a opção de franquia normal e a tão famosa e pedida isenção de franquia. Isso era uma característica muito do produto que a Sul-America Alto tinha, que era isenção de franquia muito específica para um público feminino, que era conectado ao produto automulher. Mas para Alianza, a gente está ampliando essa aceitação. A gente entende que é uma necessidade não só do público feminino, como do público masculino também. Então, temos três opções de franquia a partir de agora. A reduzida, que já tinha. Temos a normal e a isenção de franquia, que considera tanto o público masculino quanto o feminino. Então, a gente vai estar dando mais opções aí para os nossos segurados em termos de contratação. Isso voltado para o automóvel passeio. Quando a gente fala de moto e caminhão, também temos novidades. Vamos estar ofertando agora a franquia normal para moto e caminhão. Já tínhamos a reduzida. E a partir de agora, o corretor consegue contratar também a franquia normal para moto e caminhão. Nossa! Eu gosto de dizer a você que agora não vai ser por falta de opção de franquia que o corretor vai deixar de trabalhar com a Alianza. Isso é muito bom. Acho que a opção sempre traz para a gente um ponto que eu acho que é muito legal que o corretor tem que estar atento. O corretor tem que conversar com os segurados. O corretor tem que vender o que o segurado quer, baseado no que ele entende, do que é que ele precisa. Tem que ser uma simbiose, um encontro. Não basta ser só o que o corretor quer, nem só o que o segurado quer. Tem que unir o desejo do segurado ao conhecimento do corretor dos produtos e acho bom que os corretores fiquem por dentro do que está sendo oferecido e quais os diferenciais para quem está na hora que compra, porque na hora que for usar, o segurado tem que saber o que está comprando. Mas eu gostei que a gente tem aqui muita mudança na aceitação. Fala um pouquinho disso para a gente, Carla. Não vai embora ainda, não. Sim, claro, Gustavo. Vou ficar aqui uma boa parte do tempo, porque a gente tem muita coisa para falar, tem muita novidade. Ampliamos também a aceitação. Temos novos usos aceitos. A gente sabe que o uso comercial em si, e a gente está falando do táxi, do motorista por aplicativo, da própria locadora, é uma realidade atual do nosso mercado. Então a gente não pode ficar de fora. Eu preciso dar essa opção para o corretor. Ele precisa ter produtos específicos para ofertar para esse público. Então a Aliança traz, a partir de agora, novas aceitações para esses novos usos. Então a gente passa a aceitar táxi, motorista por aplicativo e locadora. Tudo isso atrelado a todos os benefícios que o David comentou. Então esses usos vão poder contratar uma oferta de RCEF exclusiva, uma isenção de franquia, um guincho de 500 de quilometragem. Então tudo que a gente está trazendo de novidade para o produto tradicional, para o passeio, tem muito foco no passeio, a gente está ampliando também para esses usos. E além disso, Gustavo, tem uma novidade aqui muito bacana, porque a gente sabe, né? O uso comercial precisa de condutor indeterminado. Não adianta eu criar um uso que vai atender a necessidade, mas não uma necessidade completa. Então para esses usos, a gente também vai ter aceitação para condutor indeterminado, que é o que faz todo sentido. E a gente entende que vai ter uma oferta bem completa para os nossos corretores e clientes. Eu vejo que está vindo um cheiro de briga por liderança no segmento. Sei não, esse pessoal está com a vontade. Eu acho que eu não posso deixar de dizer que eu estou muito curioso a respeito do RCF. Outro dia, na apresentação para a imprensa, vocês falaram, o David falou, você falou. David, conta para a gente um pouco como é esse RCF exclusivo que vocês estão oferecendo. Perfeito. Então a gente vai começar a ter uma oferta exclusiva de RCF, ou seja, pode ser contratado sem os corretores de casco. Então essa é uma oferta bem interessante para aqueles clientes que estão buscando um preço um pouco mais atrativo, que querem um RCF mais assistência. A gente vai ter uma aceitação bem ampla, seguindo o que a Carla acabou de falar, o RCF vai estar disponível para todos os carros com 20 anos de idade. E acho que no começo realmente a gente vai ter uma oferta muito completa. A gente nem está usando mais a questão de pacotes aqui no Allianz. Agora a gente está usando a questão de ofertas, que a gente sempre vai ter seis ofertas para nossos clientes. Uma dessas ofertas vai ser o RCF. Considerando todas as opções aqui que a Carla mencionou aqui na parte de franquia, outras questões de assistência, a gente vai ter mais de 200 conversões que os corretores vão poder escolher. Ou seja, a gente realmente vai conseguir todos os clientes dos corretores. O que eu acho legal é que fica caracterizado. Só não vai trabalhar com vocês quem não quiser, né? Então eu acho que isso é muito bom. E acho que também tem... O que eu sinto é que no momento que você começa a incluir o segurado só no Auto RCF, você abre um precedente para que ele venha a ser o segurado de todas as coberturas, para cobertura compreensiva. E você também começa a possibilitar o dono do automóvel mais antigo, ou até o que está com menos grana, a não ficar sem cobertura total. Porque você tem um carro mais antigo, você consertar é fácil. Para você consertar o carro de alguém que você bate um carro zero, às vezes pode acabar destruindo o fluxo de caixa de uma família. E a alegria de ter um automóvel, que o brasileiro gosta tanto de automóvel, que isso venha a ser um empecilho para a continuidade do bem-estar da família, especialmente na parte financeira. Uma coisa que eu fiquei pensando... Tem mais alguma novidade que a gente esqueceu de falar, Carla? Vamos lá, Gustavo. Agora eu vou trazer aqui um pouquinho de... Fazendo a parte da assistência 24 horas. É uma mudança também. A gente ofertava dois planos em relação, principalmente, ao reboque. Então, o corretor conseguia contratar 200 de quilometragem e o ilimitado. Mas sempre foi um pedido do corretor. Falavam assim para a gente, poxa, mas o 200 atende aquele segurado que roda menos, o ilimitado aquele segurado que roda bastante, e o segurado que é intermediário. A gente acaba não conseguindo atender. Então, foi mais um pedido que a gente está atendendo os nossos corretores e segurados. A gente está colocando o plano de 500 quilometragem, principalmente para atender esse segurado que é intermediário, mas que ele quer estar bem seguro. Dentro da assistência 24 horas, os nossos planos, as nossas ofertas são bem completas. Então, a gente está falando aí de planos com mais de 13 serviços que atendem tantas questões emergenciais quanto não emergenciais. E a gente continua seguindo um propósito, né? Com o objetivo de, de fato, entregar aquilo que vai atender a real necessidade dos clientes. Então, também temos novidade no quesito de assistência. Nossa! O que eu acho que é interessante também lembrar é que, quanto mais a gente conversa com o segurado, mais a gente conhece ele, mais ele nos conhece, e, principalmente, fortalece aquela coisa da confiança, né? Eu acho que a possibilidade de diálogo... O segurado, na verdade, a gente só fala com ele na época da contratação. Então, essa hora da contratação é uma hora muito importante. A gente tem que estar muito atento a sugar todas as informações. Nesse momento, você descobre se ele tem outros riscos para segurar. Aí você descobre se ele está subsegurado. Você descobre que mais empatia, torce para o mesmo time, tem amigos em comum. Então, acho que essa conversa na hora da contratação é fundamental. Mas eu estou preocupado porque eu estou só vendo só novidade no alto, no alto. No residencial, que tem tanta coisa para ser feita. David, alguma novidade no residencial? Estamos inovando lá também? Com certeza, Gustavo. A gente está fazendo todo esse mesmo trabalho e revisão de produtos para garantir que a gente consegue continuar crescendo e ter os melhores produtos no mercado brasileiro. No produto de residencial, como eu comentei antes, a gente vai estar lançando um novo pacote compacto, que realmente não é nada compacto, é só compacto considerando o preço, que realmente vai ter um preço muito atrativo a partir de R$ 80,00. Mas a gente vai ter coberturas bem completas, já com lixas bem altas para garantir que todos os clientes das coberturas nunca vão ter problemas na hora do sinistro. A gente quer garantir que o nosso produto de residencial, que a gente consegue fazer um produto bem completo, com preço competitivo. Nesse pacote compacto, a gente vai ter coberturas com danos elétricos que a gente sabe que são coberturas muito importantes para nossos clientes no dia a dia. Uma coisa que eu acho interessante é que esse gap de mais de 60 milhões de residências passíveis de seguro, de centro seguro, com iniciativas como essa podem ser cumpridas. Lembrando, às vezes, você pega um segurado que vai fazer uma residência de R$ 80,00 hoje e daqui a 5, 10 anos ele já está em outro patamar, pois ele tem uma série de possibilidades. e uma coisa que eu fico interessado é que muitas vezes no residencial a gente tem um problema que o segurado não tem a noção do risco, porque o automóvel está muito inserido no dia a dia das pessoas porque as ocorrências são recorrentes e o residencial acaba sendo um produto que você tem, mas você não sente muito como é que você está usando aquele recurso investido. E eu acho que a assistência 24 horas é um sistema muito legal. Acho que a assistência aliás, a assistência é um dos grandes fatores da percepção de valor dos seguros pela sociedade nos últimos anos. E aí eu queria pedir a Ana se ela pode ajudar a gente e falar um pouco o que é que tem de novidade na assistência. Conta para a gente. Com certeza, Gustavo. Compartilha da sua opinião. O serviço de assistência é fundamental para a venda do seguro do residencial. E a gente fez um trabalho incrível pegando tudo que tinha de melhor na Sul América e na Allianz unificando os produtos. A Allianz ela trabalhava com pacote VIP um pacote muito completo e robusto e a Allianz trabalha e a Sul América trabalha com três pacotes ofertava três. Juntamos o melhor dos dois mundos ouvindo os corretores ouvindo as necessidades e vamos fazer o lançamento agora da assistência essencial que tem oito serviços e aí dentre eles eu poderia citar chaveiro, encanador desentupimento além de indicação de profissionais e assistência VIP que conta com mais de 70 serviços todos do essencial claro né e mais check-ups do nosso lar né então como check-up kid, check-up idoso assistência pet e bike então reformulamos olhando para o consumidor e entendendo as necessidades que ele pode ter na sua casa. Agora eu fiquei curioso eu vou contar para vocês aqui uma história interessante que é da Sul América vocês entendam a Sul América alta compreende a incorporação da operação de automóvel e a operação de massificados tá então para ficar claro para que não fique no ramo alto uma vez eu estava no supermercado e vi um rapaz fazendo um monte de pedido estava com a prancheta ele não veio falar comigo eu não entendi direito eu disse o que você está vendendo se não está me afetando esse produto não é para você o que é então eu estou com um produto aqui que é como se fosse assim um marido de aluguel a dona de casa contrata um produto que oferece encanador chaveiro pedreiro e ainda ganha de presente um seguro residencial da Sul América então precisa ter uma noção do impacto no consumo que a assistência tem especialmente no residencial mas esses check-ups todos check-up idoso check-up criança check-up pet conta aí porque aqui em casa idoso ainda não sou mas pet criança ainda tem muito bom aí seria um super diferencial mesmo a gente tem check-up idoso que é para avaliação de cômodos da residência a fim de avaliar e mitigar riscos para as pessoas da casa são sete serviços dentro desse serviço do check-up aonde a gente faz fixação de barras de apoio avalia piso para ver se é derrapante ou não para dar segurança para as pessoas com foco na queda avalia expressão de luz se o ambiente é claro e iluminado tudo precisando da segurança dos idosos eu também tenho check-up kids também para a gente pensar na segurança das crianças tomadas avaliação de risco e a gente às vezes pequenas coisas que a gente não se atenta aqui o prestador ele vai até a residência para verificar tomadas e interruptores instalações de protetores para as tomadas ele remaneja móveis que ele entende que são arriscados e instala travas de segurança para a criança não abrir aquela gaveta não mexer em alguma coisa e ter um risco de acidente na residência já o PET também foi super bem falado temos aplicação de vacinas em casa envio de ração hospedagem para PET além de consultas de veterinárias também então relacionado para cães e gatos então uma série de vantagens para o nosso seguragem eu acho que eu vou ter que ficar arrependido agora de não ter tido esse produto quando meus filhos eram pequenos que aqui a gente ficava rezando para o santo das esquinas uma mil por hora agora já cresceram quando tiver check-up adolescente você me conta que eu tenho todo interesse check-up team como chama assim mas olha deixando aqui um registro está aí o tipo de conversa boa para ter que segurar eu tenho certeza que a Alianza vai tomar um cuidado na sua comunicação para sair propagando para a sociedade brasileira esse tipo de cuidado especial e o nosso trabalho ele tem uma beleza muito grande a nossa indústria é uma indústria que serve que cuida que protege e esse tipo quando você vê uma cobertura complementar com esse enfoque de dar a percepção de valor que o nosso trabalho não é estar presente na hora que tem a perda é ajudar para que a perda não aconteça e no automóvel fica muito impessoal mas quando você vê isso para o seio da família para o ambiente familiar para o lar olha só a palavra lar não é casa é lar você ter esse tipo de disxacape ele é assim não poderia dizer assim ele toca no coração da pessoa que facilita que você seja percebido como agente de cuidado e proteção que é um privilégio ser um agente de cuidado e proteção eu tenho aqui uma outra pergunta que quais são as outras coberturas que o segurado pode contar conta para a gente não esconde nada não não esconderei mesmo a gente tem o valor de novo então o nosso seguro ele já sai de forma automática com o valor de novo então bem se tiver alguma alguma roubo alguma intercorrência na residência e você é ressarcido há valor de novo isso é um diferencial incrível ela também oferece aliança coberturas para roubo de fora da sua residência então você está andando com seu notebook um relógio de pulso e você é roubado sim nós indenizamos vocês assistência 24 horas também ela é que você contrata para a sua casa habitual ela também pode ser utilizada na sua casa de veraneio então você vê que é uma proteção realmente do todo né e aí o seguro residencial na aliança assim como os demais produtos também eles têm coberturas completas como o David já bem mencionou nós estamos falando de ofertas pensando no bem do segurado na hora de uma intercorrência você tem a tranquilidade para passar por aquele momento que já será difícil né sabendo que vão ter coberturas robustas com valores que com certeza vão cobrir tudo que você precisa que maturidade de desenvolvimento do produto que a gente está chegando né muito massa você saber que as companhias estão estudando estão se estruturando para oferecer é claro que essas demandas vem do corretor vem do segurado mas esse cuidado de tornar cada vez mais especial o eu acho muito massa essa possibilidade da cobertura da ciência 24 horas e para a casa de veraneio mas eu fiquei encantado na possibilidade da exposição do risco do notebook e do relógio né no país que a gente vive então a gente tem mais motivos e o principal é tomar muito cuidado o corretor quando você for vender não vinda pelo medo vinda pela tranquilidade me lembro o segurado falou assim paguei o seguro o ano inteiro né e não usei vou ter que pagar de novo como você não usou é a tranquilidade que você ficou esse período todo como é que isso funciona na sua cabeça você não comprou a proteção daquele bem você comprou o direito de não estar esquentando a cabeça com a gente então nós somos agentes de venda de bem-estar né então a gente tem que estar ligado nisso e esse tipo de cobertura acessória ela realmente ajuda nisso e é importante que o corretor na hora que for fazer a venda não fique pelo amor de Deus preso no preço no preço no preço no preço aproveita pra conversar deixa o segurado dizer que não quer nosso problema é que muita gente não dá o segurado a chance de dizer não, isso aqui eu não quero isso aqui eu quero e eu fico pensando aqui né tantas mudanças né tanta coisa acontecendo o que é que a área está trazendo de estímulo né David chama David pra responder pra gente o que é que a área está trazendo pra o corretor poder ampliar sua carteira de residência o que é que vocês estão pensando em fazer pra ele ficar mais focado nesse produto que na minha opinião é o mais fácil de vender tá certo e com essas assistências de 24 horas é o que tem valor percebido no mesmo dia eu me lembro quando eu voltei pra Bahia em 2001 2002 eu precisava de uma pessoa pra consertar a máquina de lavar aqui de casa eu não fazia ideia de quem tinha foi a ciência 24 horas do meu seguro que me ajudou e foi uma super mão na roda o que é que a gente vai fazer pra ajudar essa galera a botar isso na rotina do dia a dia e ampliar essa carteira dele ótima pergunta Gustavo e de fato hoje a gente tem esse desafio né nós juntos que não a gente nos corretores de como a gente consegue vender nosso produto de residência pra todos nossos clientes a gente tem quase milhões de clientes hoje que tem seguro de automóvel conosco só que a maioria não tem seguro de residência a gente sabe que tem algumas questões o prêmio é muito baixo no residencial às vezes a comissão fica baixa então a gente está trazendo uma série de ferramentas pra facilitar a vida do corretor o primeiro projeto que a gente vai estar lançando em breve que é o que a gente chama o nosso hot site o hot site vai estar disponível para o produto residencial e o hot site ele vai ser uma página onde vai ter a marca do corretor vai ter a marca do Allianz e os corretores vão poder definir como eles querem direcionar seus clientes para a nossa página vocês podem colocar dentro do seu site vocês podem trabalhar por WhatsApp tem um série de jeitos que vocês vão trabalhar seus leads para mandar seus clientes para o nosso hot site dentro do hot site vocês não vão ter trabalho é o próprio cliente que vai preencher nosso questionário de residência que já é muito identificado já com o processo digital e os próprios clientes vão poder seguir todo o processo até o Amazon da Policy ou seja vocês não vão ter nada de trabalho personal vocês vão poder escolher a comissão que vocês vão receber com o produto residencial e de fato a gente acredita que isso vai facilitar muito a contratação de residencial garantindo que a gente pode aumentar a nossa oferta cada vez mais nossa isso aí eu gostei vocês sabem que durante um tempo o CQSS nem sempre foi do tamanho que é hoje e a jornada já foi muito mais difícil não que seja moleza agora mas teve uma época eu vendi um serviço de worksite para empresas que queriam poder distribuir seu seguro para toda a sua base de funcionário e não custava barato o que você está me dizendo agora é que o corretor pode ter nesse hot site um serviço que pode ser muito assegurado fazer a contratação do seu seguro diretamente e isso é muito bom quando você consegue linkar junto com a marca do corretor porque mostra para o corretor oferecer uma ferramenta de alta tecnologia às vezes para mim por exemplo dia corrido fica difícil de parar de ligar para resolver alguma coisa mas se eu quero fazer o seguro da minha casa um seguro não tão complexo assim e se eu tiver uma página onde eu coloque os valores recebo o resultado e já saio o pagamento sabendo que eu tenho aquela marca que está na página para me ajudar a resolver qualquer problema que porventura venha a surgir ou para me esclarecer alguma dúvida com certeza faz muito muito sentido uma coisa que eu acho que tem uma coisa que o pessoal gosta muito na lei é a contratação simplificada como é que fica esse processo da contratação simplificada nesses produtos que a gente está falando aqui a gente acredita muito nesse processo de simplificação da contratação de fato a gente quer garantir que os corretores vão ter muito mais tempo para trabalhar seus clientes fazendo oferta para seus clientes e gastar muito menos tempo com trabalho operacional preenchendo informações básicas dentro do questionário que a gente consegue obter de outras fontes entre outros dados externos então a gente vai continuar com o nosso processo de cortação digital tanto para automóvel quanto para residencial lembrando que para automóvel já temos um processo de cortação muito fácil muito simples é possível cortar seguro de automóvel em 45 segundos pode ser feito no iPad iPhone onde você estiver você realmente consegue trabalhar muito mais o relacionamento com os clientes mesma coisa com o residencial a gente tem um sistema de cortação muito simples com oito perguntas então a gente consegue garantir que todo o processo é muito rápido muito fácil muito flexível para os corretores e a gente está sempre tolando nessa situação de buscar dados de fontes externas para garantir que além de simplificar todo o processo de cortação a gente acaba minimizando o risco para os corretores a gente sabe que antes os corretores tinham responsabilidade para preencher as informações corretas no questionário qualquer erro de informação poderia gerar um problema no sinistro depois mas antes os corretores não têm esse risco porque a gente está buscando essas informações de dados externos se eventualmente tiver algum problema nos dados isso é nosso risco que a gente está assumindo ou seja nunca vai ter nenhum problema para os clientes na hora do sinistro e uma coisa que eu acho que tem que ficar muito esperta não necessariamente o corretor que se atrapalha ao passar os dados o próprio segurado também pode errar os seus dados e se você está minimizando o dano e como a gente vê de garantia futura você compra no seguro além da tranquilidade você compra a promessa de receber serviço lá na frente e eu acho que essa contratação simplificada ela realmente ela consegue minimizar esse risco e o principal já que foi a companhia que foi buscar esses dados se algo não bater a responsabilidade é da companhia então acho que isso é o tipo de coisa que faz sentido eu fico indignado às vezes que eu tenho que colocar dados repetidamente quando alguém me pede meu endereço e o CEP está por último eu fico indignado no mundo hoje você botar no CEP você já tem o endereço então você tem que estar nesse tipo de benefício tem que chegar na nossa indústria e o principal o maior ativo do corretor de seguros é o seu tempo vocês acharam que eu ia falar que era a sua carteira não com o seu tempo você constrói e mantém a sua carteira então quanto menos você gastar tempo no trabalho operacional quanto mais processos os processos forem agilizados mais tempo você vai ter ou para ganhar mais clientes ou para curtir que a vida também é o seu trabalho eu queria tipo assim se a Ana pudesse voltar e falar para a gente porque todo mundo fala do condomínio da gente o condomínio o condomínio o condomínio o que é que tem de novidade aí conta para a gente sim temos várias novidades no seguro de condomínio ele foi pensado para deixá-lo mais simples e rápido vamos lançar o condomínio digital com telas intuitivas de fácil navegação aonde você ao responder três perguntas já consegue chegar com preço basta responder o seu CNPJ e se você quer com valor de novo e pronto já vai ter uma cotação realizada para você e o que é que o produto está trazendo de cobertura para a gente Ana conta um pouquinho a Alianza ela disponibiliza dois produtos de condomínio a básica simples e a básica ampla a básica ampla ela oferece as proteções do simples e também cobre qualquer evento de causa externa como por exemplo alagamento desmoronamento danos elétricos venda a bares e o melhor todas essas coberturas estão com a mesma proteção da básica da ES básica contratada além disso tem também 31 coberturas adicionais que podem ser contratadas no seguro como responsabilidade civil do condomínio responsabilidade civil do síndico cobertura de vida de funcionários entre outros um produto muito completo para o seu condomínio você sabe que o seguro de condomínio tem uma característica muito interessante é provavelmente o mais difundido dos seguros massificados porque o condomínio é uma responsabilidade do síndico se ele não fizer cai no colo dele então não é o seguro que você tem dificuldade de convencer a fazer o seu desafio lá é ajudar ele a qual escolher e a coisa importante do condomínio que todo corretor tem que lembrar não percam as chances das portas que lhes são abertas você fez o seguro de um condomínio você já tem ali uma possibilidade de trazer para a sua carteira aquele número total de condomínios você pode até não levar nenhum mas mais uma vez não pode não oferecer não pode não dar ao segurado ao possível segurado o Chico chama de prospect a possibilidade de esse cara vir se você tiver esse tripé o canal o corretor e aliança com produtos residenciais que largam de 80 reais e que chegam ao produto mais qualificado oferecendo todos aqueles checados que a gente falou então a questão de vender ou não vender é uma questão que vai depender muito de você e lembrando todo síndico é responsável por tudo que acontece naquele condomínio então todo síndico salvo realmente sem juízo fazem seguro dos seus condomínios então os condomínios onde você mora condomínio que você frequenta o amigo que ficou síndico são oportunidades de negócio e esse dia de hoje para mim está sendo muito importante a gente tem quase uns 10 anos cuidando da aliança a gente tem tido o privilégio de trabalhar com pessoas incríveis nessa jornada eu tenho grandes amigos que não estão mais na aliança no Brasil com muitos países eu tenho carreiras e jornadas como a Daniela Satak que é a nossa grande rede de comunicação que faz um trabalho lindo que possibilita a gente estar aqui junto hoje a gente tem o próprio Edward que eu conheci na chegada e tive por lá de tomar um café da manhã com ele ele aprendeu a falar português em muito pouco tempo e tive também a honra de ver o Eduardo Daurina o garruxo que não furou a fila não atropelou ninguém e hoje está liderando uma operação que tem tudo para ser número um do Brasil eu acho que a aliança está colocando o nome dela no patamar que a sua se eu não me engano é a marca de seguro mais valiosa do mundo top 3 em volume de prêmio então a gente está aqui uma companhia que tem uma jornada no Brasil muito antiga a companhia está no Brasil há muitos anos mas agora ela está eu estava falando com o Eduardo que vocês estão no estado da arte e eu queria super agradecer o privilégio de ter tido vocês hoje para a gente aqui e dizer que o ausência não tiver notícia para o corretor venham nós queremos vocês aqui com a gente Gustavo muito obrigado pela oportunidade de apresentar todos de bruxos com vocês hoje eu queria reforçar que eu Ana Carla toda a nossa equipe de alto e mastigados a gente sempre vai estar muito próximo com as corretoras a gente sempre vai estar buscando para melhorar nossos produtos cada vez mais e em breve a gente vai voltar com vocês a gente já tem alguns outros lançamentos alguns outros produtos que a gente vai criar que ele de inglês que maravilha quero deixar aqui um super agradecimento a todo mundo que está nos assistindo eu quero que Carla Ana saibam que foi um prazer ter vocês aqui com a gente já vamos deixar cadastrado vocês duas para estarem aqui com a gente independente de qualquer outro executivo da companhia como se vai tratar de temas inclusive deixar aqui provavelmente vamos estar convidando David, Ana e Carla para participar de algumas mesas redondas que a gente tem feito com mais de uma companhia para poder a gente falar um pouco sobre determinados produtos 2021 vem aí e se esse ano a gente se reinventou por causa do Covid no ano que vem a gente vai se reinventar porque a gente quer ter saído desse lugar de conforto foi muito importante para você contar com a Aliança como nossa companhia parceira tem valor mas assistir esse momento dessa integração é priceless vamos deixar aqui nós quatro juntos um tchau antecipada minha gratidão a todo mundo que está com a gente e um tchau até o próximo programa valeu galera que está com a gente Legenda Adriana Zanotto